Gente, aquele mesmo desafio que eu sempre faço, você vai parar um amigo na rua agora, qualquer pessoa desconhecida, já segue o Juninho Spoliano, a pessoa vai dizer, não, pega o celular dela, vou lhe mostrar aqui, começa a seguir, Capivara, mão amada, desesperada, começa a seguir agora, Capivara. Gente, deixa eu falar pra vocês, uma notícia bafo, vem novidade por aí, novo comercial da Buriti, passar de novo na Globo aí, na Record Cabrária. Boca de confusão, hein, quem vai gravar, quem vai gravar, Juninho Spoliano e Vito, aguarde, loja. Então, como vocês já viram, né, os outros comercial fica passando, acho que é um mês, na Record Cabrária, na Globo, na região aqui, na TV Santa Cruz. Vou gravar semana que vem mais Vito, vai ser muito legal, tu sabe que a minha parceria com a Buriti, ele há muito tempo, né? Qual que é o porcelanato no chão, Buriti? No último vídeo que eu publiquei agora, no último vídeo, vocês têm de ir lá, marcar as amigas de vocês, marca, mas marca mesmo. As amigas que ficam ligando 24 horas, enchendo o seu saco, lhe ligando, lhe ligando, marca essas capivara, marca muita. Gente, ninguém tá entendendo nada. A Ney tá bem lá ao vivo agora, drobando os quase nada de roupa, Alessandra. É o quê? Querido esses quase nada. Ai, Ney tá lá drobando os quase nada de roupa dela, né? E aí, Alessandra, esse daí que é delírio, meu viado, diga, meu amor, ele não é Ney, ele é a Ney. Boca de confusão que deixa qualquer um dojo. Mas eu não gostei, viu, moleque? Tu foi dizer aquilo na live, viu, moleque? Que eu fiz esse estonatizador. O Alessandra que lava... Ih, chegou, chegou, chegou. A fuxiqueira. A fuxiqueira. O Alessandra que limpa essa casa, viu? Não aguento, não entendo. Ela só anda varrendo essa casa, Alessandra. Oi, oi, amiga. Eu não falei que você era fuxiqueira, não. Quem falou que você era fuxiqueira, fala, Alessandra. Foi você. Que eu não vou perder tempo pra abrir minha boca pra falar de um nada como você. Pois é, você que é fuxiqueira, fica ali me chamando de baixo, de cima e de cima pra baixo. Olha. Né? Falando velho dos outros. Olha, te enxerga, moleque. Que povo. Estava doida atrás de contato seu. Aí eu vou mandar um... Alessandra me deu. E o pior de tudo que nessa fuscada toda é irmã, viu? O Chico tá vindo da igreja. Vai, conta. Isso, Chico. Eu sou crente mesmo. Oi, irmão, vai. Ei, isso que eu sou... Tu soube que a U tá aqui do lado. Foi embora porque tava dando gai no marido, não foi? Tava dando gai no marido e foi embora. Teve uma confusão, não sei. Uma confusão, ela largou tudo, pegou os quase nada de imóvel que ela tinha já. Os imóvel já tudo dado, que já ganhou. Escondeu, guardou lá na cadeia da irmã e deixou o marido sem nada aí de casa. Tu tá sabendo o dela. Não, vou lhe falar da minha família. Me fala. Minha sobrinha... Não, minha prima, que é a filha da minha tia. Tá. Que mora nisso que é. Ah. Fica, perdeu o tempo dela, nove, dez horas, onze horas, o outro que eu tenho que fazer. Né? Ah. Assistindo seus vídeos, assistindo seus programas santo que você faz. E aí me pediu um zap. Aí quando ela viu o vídeo que você fez o café, falando que meu café era bom, depois eu vou lá na esquina, assim, que eu fiz o café ruim do bairro. Viu? Porque eu não menti em nada aí, né? Sobre o café, né? Aí... Não menti, né? Pois é. Aí ela tava perguntando se eu conhecia, eu me conheci nesse vídeo. Eu falei, pois é. Ele mora aqui do lado, é meu vizinho. Ela, ô, prima, manda pra mim, primo. Tá vendo? Ela com cinquenta e dois anos, ela me ama. E você? Eu com quarenta e dois. Com vinte e dois me odeia. É, assim. Falsa. Né? Amar sim. Ficar rastejando. Peraê. Só isso? O discurso é esse? Mais alguma coisa? É, conta bom. Beijo, capa, tupo. Tchau. Beijo no mundo. Beijo na asa. Tchau.